O Crás Pirajá realizou na manhã desse sábado a primeira gincana cultural e esportiva. A brincadeira reuniu dezenas de crianças e adolescentes assistidos tanto na sede do Crás Pirajá quanto nos anexos dos Centros de Convivência do Salobro e Trezidela. Esta é apenas uma parte dos 300 assistidos pelo projeto social. Durante a gincana, as crianças e adolescentes participaram de várias brincadeiras. Todos estiveram distribuídos em três equipes. Os Simpsons, Chapa Quente e Tempestade Laranja. A gincana tem o objetivo de integrar os assistidos. Bem, a gente está aqui porque a gente tem que se alegrar, né? É um momento muito importante do adolescente e da criança. E a gente gosta muito de se divertir, né? Porque a criança tem o direito de estudar e brincar e etc. Eu acho muito importante porque isso faz com que a gente possa interagir. Que o importante sempre não é só ganhar, competir e se divertir. É o mais importante. É importante essas brincadeiras? Sim, para nós se divertir e não para ficar no mundo das drogas. Durante todo o mês de outubro, todos os equipamentos da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social vão contar com programações alusivas ao Dia das Crianças. O objetivo dessa gincana foi integrar as crianças da sede com as crianças dos dois sete convivências que fazem parte do Pré-Espira-Já. Nós estamos abrindo nossas atividades, né? Em alusão ao Dia da Criança, que vai ser trabalhado durante todo o mês de outubro. E assim, nada melhor do que começar com uma gincana, que é um momento bem interativo, né? Essa gincana inicia esses trabalhos que serão desenvolvidos em todos os nossos equipamentos. Um momento de interação, um momento de eles estarem conversando uns com os outros. Um momento da gente também conhecer os outros espaços. Nós vamos proporcionar esse momento que eles também visitem uns aos outros. E é importante que as crianças interagem, deixem um pouquinho o celular de mão e venham fazer as brincadeiras como nós fazíamos antigamente.